Um mês em um minuto. Anatel e Telefônica assinam termo para resolução de controvérsias. Agência retira de circulação 1,5 milhão de aparelhos de telecom pirateados. Anatel divulga resultados do primeiro ano do TAC da TIM. Consumidores são entrevistados para pesquisa de satisfação e qualidade percebida. Anatel acompanha em Manaus Projeto Amazônia Conectada. Agência faz balanço das ações de apoio à Copa América 2021. Confira essas e outras notícias acessando www.gov.br barra Anatel. Legenda Adriana Zanotto